rapaziada me colocou na boca não tá chovendo lá não não tá chovendo lá não mas é o que eu falo de casa é conteúdo vambora eu tomei tanta chuva nas entregas e o microfone desse aqui com tudo completinho 600 conto agora né quando eu comprei tava nove cento o leite leva para aqui o da hora o e aí parceiro pera aí parceiro o e aí e aí e aí e eu tô aqui ó e o tola não desista e falar e tá passando que Vou fazer um 10 aqui tropa e já volto Rapaziada parou no posto ali, já ficou suave Rodazinho de 60 Agora estamos chegando A gente tá aqui na azul, deve estar molhada Mas tá ligado, mano Só o curso de acabar com a traseira dessa moto Mano, esse tico aqui Ah, mais Vamos morrer aqui Vamos dar uma raladinha, então Ó, vai Boa, rapaz E aí, da hora Tá em goma Sove, perceba Toda minha, cara Da hora Tá, dá um sove Manda de breje, manda de breje Ai, cara Deixa eu vir, tio Tá em choque A roda Não quebra não, filha Vamos ver aqui como tá Essa catucadinha aqui, né Nossa, quase quebrou o tropa Da hora, meu peixeiro Chapa Manda por lá Pra desgravar Nossa, não deu nada Ele ficou nisso Nossa Tá maluco Monstro Vou ficar bom assim ainda Caramba, não deu o puro, hein Nossa, não deu não Vou ficar bom assim ainda Nossa Nossa Vamos dar uma hora aqui Tô até os húso aí, velho também Toma Posita brim dele Tira uma fotinha dela aqui Essa vai pro Insta Perdi meu celular Perdi Aí rapaziada O bolete Deitei sem almoçado Agora Porra Roubou a brisa Caralho Roubou a brisa agora Bolete rapaziada Porra Sete mil Isso é louco Acho que já era agora hein Achou não mano Tá aqui eu acabei de achar o celular dele Coloca a cara aí Nossa viado Tava lá no meio da rua O moleque vazou e não achou Isso é louco Não Salvou Nossa Mané Nossa Pega pra falar Pega pra falar Nossa rapaziada Moleque Meu Deus Nossa Nossa mano Tira uma fotinha dessa moto aqui Agora né Nossa Boa brisa Toma uma coca Puxa ela agora né Uma fotinha dela aqui Rapaziada Pro insta lá Nossa Vai sair tapa hein Já cola lá no insta Quem não me segue Olha o vídeo que eu vou mandar agora Presta atenção Tá maluco Só matei a mais Agora vai mandar um assim Ó Seja Meus parceiro Tamo um aqui Colamo Olha os moleque Olha os moleque Vambora Aí o pique aqui é chave Ó Distante de tudo Vambora Cê é louco Continua na nossa varredeira então Só os menores Salvou Cê é louco Olha o drift dos dias Liga Mandamos a varredeira Mandamos a varredeira Pera um pouquinho na próxima com os moleque, né? Olha o moleque, tá com a roda travada eu vou falar pra eles que é uma coma Vai lá, manda lá Os moleque, tá vindo? Vai, vai, vai Mano, quase perdi o celular agora, acredita?